Olá, na edição desta quinta-feira do TV Esportes você vai conferir o time sub-20 da Sojipa é campeão da série bronze do futsal feminino. O Rio Grande do Sul se torna a referência como polo de criação de games no Brasil. E mais, tem competição de bodybird na semana que vem e a gente vai conversar com Cláudio Figueiró, um dos organizadores do evento. Legal, maravilha, muito bem. A gente começa falando de bodybird, segunda e terça da próxima semana tem competição e é em Santa Catarina, no Balneário Gaivota, o estado vizinho. Tem gaúcho que vai cair nas águas atrás do título. Bom, aqui no TV Esportes a gente vai conversar com o Cláudio Figueiró, educador físico e um dos organizadores do ABBG Pro. Bom dia, Cláudio Figueiró, tudo bem, tudo certo, obrigado por nos atender aqui no TV Esportes. Tudo pronto? Como é que está a expectativa para esse campeonato que acontece em Santa Catarina e bodybird? Bom dia, tudo bem, tudo certo? Então, a gente vai estar com uma expectativa boa aí, vai ter umas boas ondas. A gente espera grandes atletas aí, renomeados, para estar participando do evento, quanto atletas catarinenses, atletas gaúchos. E a expectativa está boa, o pessoal está empolgado, só na espera do evento. Legal, maravilha. Bom, a expectativa, justamente, tu falaste um pouco. E número de atletas, quantos são esperados dos estados vizinhos, até mesmo de Santa Catarina, aqui do Rio Grande do Sul, quantos que no total vão participar? E separando por estado para a gente, conta para nós. Então, as inscrições vão encerrar amanhã, meio-dia, certo? Na sexta-feira. Temos hoje aí, já cerca de 15 a 20 atletas catarinenses e mais uns 10 atletas gaúchos. Então, o total, eu sei que vão ter uns 40 atletas. Legal. Bom, tu falaste sobre as ondas, né? Para essa modalidade, né? Tem o das águas, o body bird, o surf. Qual é a característica que o atleta deve buscar justamente também na ilha? O que os atletas vão encontrar das características das ondas? E qual é a principal característica para justamente realizar essa modalidade, o body bird? Então, as principais características, o atleta deve buscar a melhor onda durante uma bateria, que são cerca de 20 minutos de duração. Onde vai ser computada as duas melhores ondas, certo? Que vale cada onda, no máximo da nota, seria a nota 10. E onde o atleta tem que fazer a maior pontuação entre essas duas ondas, para poder avançar a fase e chegar até a grande final. As manobras ali serão analisadas por juízes, certo? Que vão ficar lá durante o palanque do evento. Onde serão analisadas a melhor performance entre força, fluidez e na execução das manobras, tendo a qualidade de melhor performance. Legal. Bom, sobre o balneário Ilha da Gaivota, como é justamente o ambiental desse local, as ondas? Qual a característica das ondas dessa localidade que os atletas encontrarão? Então, o balneário Ilha da Gaivota, como a gente sabe, é um mar aberto, certo? Não é um mar que tem um postão, por exemplo, um morro, ou então um mole, um pier. É um mar totalmente aberto, onde a gente depende totalmente de contar com a sorte também, né? A sorte, quem manda é Deus, né? Para ter uma melhor onda, a gente vai ter vários fatores, como o vento, como uma ondulação, por exemplo, que tem que entrar. Como a gente já está olhando a previsão faz tempo, a gente vai ter cerca de ondas na faixa de um metro, um metro e meio de altura, uma ondulação de leste entrando, e a água está perfeita para a prática do surf. Tá legal, maravilha. Bom, sobre os atletas que estarão presentes aí no campeonato, alguns destaques nacionais, até mesmo Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que já estão inscritos e vão participar? Então, no momento, não temos nenhum atleta profissional renomeado, né? Porque eu acho que estão competindo em outras competições entre brasileiros e tal, mas tem vários atletas que já competiram, certo? Já competiram em vários grandes campeonatos. Até vou dar um exemplo, eu já participo em uma etapa do Mundial, no ano passado, corri em Tacoteara Pro, onde foi uma grande experiência para mim. Já corri campeonato de Garrucho, campeonato de Catarinense, Paranaense, e também tem um pessoal de Torres aí bem renomeado, também que já participou em grandes campeonatos aí com requisito forte, e a gente sempre está aí com uma expectativa boa aí para esses atletas aí. São atletas de ponte. Pô, legal, maravilha. Categorias que estarão participando, quais são? Tem feminino, tem masculino, quais as idades, qual é a máxima, né? Qual o máximo de idade também que vão participar? Então, a gente está trabalhando hoje ali com cinco categorias disponíveis no evento. Temos a categoria Open, a Open como funciona? É aberta para todas as idades, certo? Qualquer atleta pode entrar, sendo de qualquer município, qualquer estado, entendeu? Ou até de fora do país, por exemplo. A Open é aberta para todas as idades e todo o público. É a categoria masculino Open, certo? Aí temos a categoria local, onde vai ter só atletas locais, sendo dos municípios de Sombrio e Balneário e Gaivote, que fazem parte da associação, correto? Essa é uma categoria só para os atletas locais ali, que participam. Temos também a categoria Master, que a categoria Master tem que ter 35 anos completos ou acima, correto? Para poder participar nessa categoria. E temos a categoria também Feminino, né? Onde a mulherada aí também já está chegando, você escreveu bastante, tem bastante mulheres aí envolvidas no evento. E isso também é uma maneira de incentivar elas, né? E o público feminino também está presente. E por final, temos a categoria Júnior. A categoria Júnior funciona até o limite de 18 anos de idade, correto? Então, o atleta que fez 18 anos de idade ainda pode participar. Ou então, tem uma idade menor que 18 anos. Essas são as categorias do evento. Boa, legal. Maravilha. É possível acompanhar o Campeonato pelas redes? Vai ter transmissão ao vivo ou não? E até o público em geral, quem deseja aí se dirigir para o balneário? Vai poder acompanhar? Então, infelizmente a gente não vai ter uma transmissão ao vivo no YouTube, certo? Vamos programar para os próximos anos aí que a gente tenha já um programa melhor, que a gente possa estar passando também para todo mundo ver e escutar perfeitamente para o YouTube, né? Mas esse ano a gente, infelizmente, não vai ter. Quem quiser acompanhar pode estar seguindo o nosso Instagram, a associação, que é o arroba ABBG Gaivota, onde a gente vai estar divulgando ali e passando como foi as baterias, passando quem são os classificados e até, por dar final, quem foi os campeões. Pô, show de bola. Cláudio Figueroa, um dos organizadores aí da ABBG Pro, que acontece aí na próxima semana no Balneário Gaivota, em Santa Catarina, tem participação gaúcha e a gente também vai poder acompanhar. Obrigado, Cláudio Figueroa, um grande abraço, valeu, bom evento. Obrigado, obrigado a todos, Deus abençoe, um grande programa para vocês, tudo de bom. Valeu, igualmente. Vamos falar de futsal, futsal feminino. O time sub-20 da Faculdade Sojipa ficou com o título da série bronze do Campeonato Gaúcho do ano passado. Confere aí como foi a competição realizada no último final de semana no litoral norte do estado. Olá, pessoal do TV Esportes, aqui é Edmil Freitas, diretor da Federação Gaúcha de Futebol do Salão. No último final de semana, 20 e 21 de janeiro, foi realizada em Balneário Pinhal as finais do Campeonato Gaúcho de Futsal Feminino Série Bronze. Cinco equipes disputaram a fase final. Faculdade Sojipa B de Porto Alegre, Sergão Voeira de Rio Grande, Jaguarão de Aceguá, Fevate de Lajeado e Real Merengue de Santa Maria. A Faculdade Sojipa B levou a vantagem e saiu com o título Gaúcho Série Bronze. Lembrando que a Faculdade Sojipa faz parte da Série Ouro da Elite de Futsal Feminino, porém colocou suas atletas sub-20 na etapa regional e agora na fase final completou com algumas atletas do time B. Parabéns à Faculdade Sojipa e essa competição, essa fase final, foi o encerramento oficial do calendário 2023. O calendário de Futsal Feminino da Federação 2024 inicia final de março e início de abril. Maravilha! O mercado de jogos em celulares não para de crescer no Brasil e o Rio Grande do Sul se torna referência como um dos principais polos de criação de games do país. O celular como plataforma para jogos, uma cena comum. Jogar é uma das mais importantes formas de diversão entre os brasileiros, de acordo com a pesquisa Game Brasil, e 51% dos usuários preferem um smartphone. A faixa etária mais assídua tem entre 25 e 40 anos. Pesquisar e baixar os jogos tem uma aparente simplicidade, mas há uma indústria que cresce a cada ano. Na empresa do Matheus, o foco é o esporte. Ex-jogador profissional de futebol, ele viu a oportunidade de desenvolver os games com parcerias de peso. A gente adquire os direitos de imagem de grandes marcas, atualmente Paris Saint-Germain, Arsenal, Manchester City, Barcelona, então nomes muito populares para todas as pessoas que gostam de esporte. A gente adquire esses direitos e constrói, então, cria games com a imagem dos clubes. Então aproveitando, obviamente, toda a paixão que esses clubes têm, a força comercial que esses clubes possuem, essas marcas possuem, a gente, na verdade, vai criar o conteúdo direcionado para essa audiência e para uma audiência mais ampla ainda, que é a audiência do esporte. Os jogos são gratuitos, ficam disponíveis tanto no Google Play quanto na App Store e tem milhões de usuários. Segundo a Associação Brasileira dos Desenvolvedores de Jogos Digitais, entre 2014 e 2023, o número de criadores de games saltou de 133 para mais de mil no país. O mercado gaúcha é o segundo maior em desenvolvimento de jogos, ficando atrás apenas de São Paulo. Em 2022, o setor faturou 80 milhões de reais, gerou 498 empregos fixos e produziu 219 jogos, sendo 157 próprios. É uma indústria bem sólida, que está engatinhando ainda aqui no Brasil, obviamente, mas é muito sólida e estável também nesse sentido. Nessa área de TI, que a gente acaba fazendo parte também dessa área de TI, é uma indústria que está crescendo bastante. E a relação com o governo, incentivos é fundamental. Não existe hoje nenhum polo no mundo de games como Polônia, Canadá, Turquia, que não tenha tido apoio do governo para ser o que são hoje. Então é bem importante essa relação. Fomentar o financiamento e aumentar a competitividade fazem parte do programa Game RS, criado pelo governo estadual há quase três anos. A troca de experiências nos eventos nacionais e internacionais também é importante para crescer em um mercado que gera muitas demandas. O mundo de criar um game é um, né? Tem programadores, artistas, modeladores, animadores, pessoal que cria o roteiro, os que testam, vários profissionais. É muito, muito disciplinado na área de games. E a parte de publicação é outro mundo. É um outro mundo totalmente diferente. É um marketing digital tradicional, né? De criar campanhas, usar as redes sociais para divulgar, participar de eventos no exterior para divulgar o produto. É importante que o Brasil tenha publicadoras, sejam os estúdios que se autopubliquem, como no caso da Easyplay, como no caso da Ecopeia e da HabitCrab. E também empresas que se proponham a publicar outros jogos brasileiros, né? Não só os seus próprios. Então isso realmente é o que a gente enxerga assim como o próximo nível de maturidade da indústria brasileira, essas publicadoras aparecerem mais aqui. A Associação Gaúcha de Desenvolvedores de Jogos Digitais reúne 40 empresas com diferentes perfis. A maioria trabalha em games próprios. Algumas têm autopublicação. É como opera a empresa do Matheus, hoje com quase 100 funcionários. Na medida em que os jogos se tornam entretenimento preferencial, exigem especialização e estimulam diferentes profissionais a ter uma carreira no setor. Nós temos hoje jornalistas, porque eles são bons redatores, né? Tem que criar os textos, tem que criar as histórias dos games. A gente vê esse movimento de diversos profissionais que migraram para uma paixão. Que talvez eles veem esse interesse de trabalhar com entretenimento, de trabalhar com games. E eles acabaram aproveitando a expertise que eles tinham e trazendo esse conhecimento para a área dos games. O tempo dedicado às pessoas aos games hoje, ele já supera semanalmente a televisão, né? E contando séries, contando tudo. Então, estamos chegando perto das redes sociais. O game já está hoje chegando nesse patamar. Faço parte agora da The Jogos, da própria Bra Games, criar programas com o governo, principalmente, que fomente, que dissemine essa profissão aí e ajude os cursos a ficarem bem atualizados, que é o caso das ações que a The Jogos divulga anualmente. Muito bem. Nós vamos ficando por aqui. O TVE Esportes volta amanhã, sexta-feira, 15 para o meio-dia. Até lá. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.